Muito bem, concurseiros, continuando aqui com o nosso projeto 100 questões da Lei 840, trazendo aqui mais uma questão Sebrasp, tá? Uma questãozinha independente aí da sua banca, você precisa varrer todas as bancas porque nós não temos tantas questões aí da Lei 840 em concursos, né? Então a gente precisa trabalhar com as outras bancas também. Questãozinha da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, questão recente, 2022. Vamos lá. A remoção condiciona-se em todas as suas modalidades ao interesse do servidor. Então a primeira coisa que a gente pega numa questão dessa é identificar o assunto e tentar resgatar as principais informações. Como aqui é uma revisão por questão, nosso propósito é esse mesmo, identificar o assunto, ir lá na Lei 840, revisar com você e voltar na questão para a gente entender. Enquanto isso, você já vai pensando aí se o item está certo ou está errado. Então ele está falando que a remoção condiciona-se em todas as suas modalidades, tá? Em todas as suas modalidades ao interesse do servidor, tá bom? Então eu chamo sua atenção aí para a gente acompanhar aqui a Lei 840 para a gente perceber a fundamentação aqui. A remoção, pessoal, lá na Lei 840, ela está no capítulo 2 dos remanejamentos, na seção número 1, que é da remoção. Então o artigo 41 vai trazer, ó, remoção é o deslocamento da lotação do servidor, tá? Então remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação. Então já fique esperto com isso aí. Ele já trouxe para a gente o conceito de remoção. Cuidado aqui porque a banca pode trazer reversão, pode trazer reintegração, tá? Então a gente tem várias situações aqui e a banca pode simplesmente trocar o termo e colocar o conceito para tentar te enganar. Então remoção é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação na mesma carreira de uma localidade para outra. Então remoção vai ser o deslocamento do servidor de uma localidade para outra dentro do mesmo órgão, autarquia ou fundação na mesma carreira, tá? Então ele sai do lugar A, vai para o lugar B dentro do mesmo órgão ali da mesma autarquia ou fundação, beleza? E aí o parágrafo primeiro vai falar o seguinte. A remoção é feita a pedido do servidor que preenche as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Então isso é o que diz aqui o artigo primeiro. Então basicamente ele está falando aqui da remoção a pedido do servidor, que eu vou chamar de situação número 1, tá? Nós temos só essa? Não, nós temos outra situação também. Nós temos a situação a pedido do servidor, nós temos também a remoção aqui de ofício que está prevista no artigo terceiro. Então a gente tem aqui a remoção a pedido do servidor e nós temos aqui a remoção de ofício, tá? Sempre que você ouvir essa palavra de ofício, entenda que não é o servidor, é o órgão ali que está então nessa condição aqui, atuando nessa condição aqui. Então pode ocorrer uma remoção de ofício, né? E aí a lei vai destacar que destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Então basicamente aqui, pessoal, a lei está trazendo para a gente o seguinte. Você pode ter a situação 1, que é quando o servidor solicita a remoção, é a pedido, né? Remoção a pedido. Então o servidor aqui ele vem e pede, tá? E aqui nós temos a situação em que o órgão é que solicita, o órgão é que realiza, na verdade, a remoção desse servidor. Justamente a depender ali, né? A bem ali da questão, a depender do que a administração está querendo. Então isso aqui é para atender aos interesses da administração e não aos interesses do servidor. Muitas vezes o servidor pode não estar satisfeito com essa remoção a pedido aqui, aliás, de ofício aqui, né? Então aqui nesse quesito 2, nesse caso 2, isso aqui é para atender aos interesses da administração e não necessariamente aqui aos interesses do servidor. O interesse do servidor vai ser essa aqui, ó, a pedido. Então nós temos duas situações, só para a gente fixar. Nós temos então remoção a pedido, tá? A pedido do servidor, tá? E nós temos aqui então a situação 2, que é de ofício, né? Então aqui a gente tem duas situações, a pedido e de ofício, justamente as situações aqui possíveis de remoção, tá? Avançando aqui em outros pontos, só para a gente arrematar aqui, a gente tem aqui que no parágrafo 2 ele fala que o sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção, tá? E aqui a gente tem o artigo 42 também tratando dessa questão, que ele fala que a lícita permuta entre servidores do mesmo órgão mediante autorização prévia das respectivas chefias, tá? Só para complementar então essa informação aí das possibilidades aí de remoção, beleza? Então voltando aqui para a nossa questão, ele fala que a remoção condiciona-se em todas as suas modalidades ao interesse do servidor. E a gente percebeu que não, né? Não é sempre que vai ser interesse do servidor. Não é em todas as suas modalidades, né? A gente teria essa questão de interesse do servidor quando é a pedido, né? A pedido, aí beleza. Mas quando é de ofício, a gente não tem necessariamente essa questão do interesse do servidor, né? Vai ser ali, vai depender do interesse, né? Isso vai atender o interesse da administração pública. Então logo a gente coloca esse item aqui, pessoal, como um item errado, tá bom? Então finalizamos aqui mais um item, mais uma questão resolvida, mais uma contribuição aí na sua revisão, trazendo pontos estratégicos, lembrando que eu estou aqui na ordem de incidência, ou seja, a gente está indo nas questões dos assuntos mais cobrados para os menos cobrados. Então as primeiras questões são pontos mais recorrentes em prova de todas as bancas aí, beleza? Então fechamos aqui mais um encontro, revisando um ponto estratégico da Lei 840. Aguardo você no nosso próximo vídeo aí. Valeu, valeu. Até mais.